A segurança alimentar, quando as pessoas, durante todos os momentos, possuírem acesso a alimentos, é a principal preocupação do tema segurança alimentar. Atualmente, a Ásia possui 60% da população mundial, são quase 4 bilhões de pessoas no mesmo continente. A China possui 21%, seguida pela Índia com 17% e pela África com 12,7% das pessoas no mundo. Os 710 milhões de pessoas que vivem na Europa representam 10,8% da população mundial. A América do Norte possui mais de meio bilhão de pessoas, o que corresponde a 8% do planeta. A Oceania conta com menos de 1%. Já o nosso continente abriga 5,5% do planeta. E o Brasil, menos de 3%. Por essa razão, e o que mais chama a atenção, é que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, e o primeiro da América Latina. Nós somos o segundo maior produtor de carne bovina mundial, e somos o segundo maior exportador, galgando a passos largos a primeira colocação. Por essa razão, segundo a FAO e o seu Desafio 2050, o Brasil é peça fundamental no combate à fome do planeta. Você sabia que em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no planeta? Preocupante, não? A FAO, Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, lançou o Desafio 2050, que nada mais é do que ações coordenadas entre os países para promover a segurança alimentar. Nesse contexto, e em razão de suas condições geográficas e climáticas plenamente favoráveis, o Brasil é o grande líder e protagonista na produção de alimentos para todas as nações. Nós temos território e plenas condições naturais, mas isso ainda é muito pouco. O nosso grande desafio é romper o obstáculo confortável da nossa geografia e irmos além. Como atingir essa missão? No perco próximo capítulo da nossa série Tecnologia na Produção e a Segurança Alimentar. Tecnologia na Produção e a Segurança Alimentar